Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS, olha o cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, ele foi transferido para a unidade de terapia intensiva UTI nesta segunda-feira dia 22. Ele está no hospital da Unimed Rio, na zona oeste do Rio de Janeiro, desde março e chegou a ficar quatro dias na mesma unidade para tratar uma insuficiência renal. Agora o hospital afirma que não existe uma data definida para que ele deixe a UTI. O hospital Unimed Rio informa que Anderson de Oliveira foi transferido para uma unidade de terapia intensiva. No momento não há previsão de alta do paciente dessa unidade, diz o boletim médico divulgado pela Queen. A assessoria do cantor Molejo pede a todos os fãs e amigos que continuem em oração pelo nosso cantor, diz a nota publicada. Anderson está em tratamento contra um câncer inguinal, um tipo raro de doença localizada na região da virilha e que afeta o pênis e o ânus. Essas e outras você tem acessando o nosso site. Não deixe de curtir, comentar e também se inscrever em nosso canal. Um grande forte abraço e até o próximo conteúdo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri